Música Documentos emitidos pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, como o Guia de Transporte Animal, agora poderão ser obtidos através da internet. A novidade facilita o trabalho do produtor rural. Nessa semana, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, intensificou as fiscalizações quanto à emissão do Guia de Transporte Animal, a GTA. O documento zoos sanitário é importante para fazer o controle da circulação dos animais no estado, quanto à sua procedência, como origem e destino. Com a GTA é possível saber se as vacinas estão em dia, se o animal foi roubado e se ele está livre de doenças. Então é um passaporte que tem para quem transita com animal, seja equino, seja suíno, peixe, bovino, ele tem que acompanhar esse documento emitido pelo IDAF. Para facilitar o trabalho do produtor rural em relação a essa e outras guias, o IDAF lançou hoje o site da instituição, no endereço www.idaf.ac.gov.br. Nessa página, os produtores vão poder colher informações da área e fazer a emissão de documentos eletronicamente, sem precisar recorrer a um escritório do Instituto em algum município do estado. Primeiro, a gente quer dizer que é uma orientação do Ministério da Agricultura, que todas as instituições que trabalham com defesa, tenham um site para melhor informar o público, óbvio, e também a comunidade. A outra coisa é a questão da transparência. A gente vai estar disponibilizando no site todas as informações do nosso espaço, do nosso trabalho, do nosso programa, dos nossos projetos e as ações que estamos realizando. O Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Continue aqui na TV Gazeta, porque está chegando o Rogério Wenceslau com o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite para você, muito obrigada pela audiência e amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho